Olá pessoal, tudo bom? Tudo em paz? Como foram de festas? Tudo bem? Espero que tudo tenha corrido bem para todos. As minhas festas, graças a Deus, foram boas. Graças a Deus. Tudo com saúde. Isso que é importante. Gente, eu vou começar minha colheita hoje por essa couve que faz um tempinho que eu não colho. Vou colocando aqui nessa bandeja. Gente, a couve eu gosto de colher deixando um talinho assim. Primeiro, a gente foi ensinado desde criança que se corta a couve assim, bem no pezinho dela. Vou até tirar essa aqui para mostrar como a gente fazia. Tirava assim, deixava bem rentinho. Deixa eu ver se está pegando bem, porque a claridade aqui não está deixando eu ver direito. É, deixava assim, bem rentinho. Só que mais tarde, pouco tempo atrás, eu aprendi que a gente não deve colher a couve dessa maneira. Porque quando eu colho aqui bem rentinho com o pé, com o tronquinho aqui, com o caule, eu faço um ferimento na couve. Então, através desse ferimento, ela pode adquirir fungos, bactérias, doenças. Doenças que dão nas plantas, né? E como o nosso corpo, né? Se nós fizermos o ferimento e não cuidarmos, o que vai acontecer? Ele vai infeccionar e aquela infecção pode prejudicar nosso organismo e muito, né? Aquela infecção pode se tornar generalizada. Então, assim é a couve, né? Essa aqui não está boa não, essa aqui está cheia de pulgão. Então, essas que estão ruins, eu deixo aqui do lado. Assim é a couve. Se eu tirar muito rente ao caule, eu posso fazer um ferimento e com o tempo esse ferimento pode prejudicar, né? Pode... é uma porta aberta para doenças. Então, eu sei agora, eu faço dessa forma assim, né? Sempre deixo um pedacinho. Com o passar do tempo, esse pedacinho aqui vai amarelar, vai apodrecer, né? Vai... e vai cair. Cai naturalmente. Quando ele cai, a partezinha do caule, né? Que ele estava preso, fica curada, né? Fica tampadinha e não acontece nada com o pé. Certo, gente? Vou tirar mais um aqui. E pronto. Então, a couve já está colhida. Aqui também tem mais um. Prontinho. Prontinho. Couve colhida. Agora que nós vamos deixar aqui na beirinha. Gente, a próxima colheita, eu tenho aqui um pé de inhame. Olha o tamanho que está esse inhame. Ele saiu aqui dentro, aqui, né? Não foi plantado. Mas eu vou ver se tem alguma coisa aqui para colher. Acho que é só puxar. Aqui eu colocava esterco. Parece que é só tamanho mesmo, né, gente? Ele já deu... Olha. Ele produziu, eu não colhi. Ele enraizou todinho. Olha o tamanho dessas raízes. Enraizou. E em inhame mesmo não tem nada. Deixa eu dar uma mexida na terra aqui. Mas não tem nada, não. Eu vou plantar ele em outro lugar. Não vou deixar mais aqui, não. Mas é assim mesmo, né? Se a gente não colhe, ele passa do prazo. E aí, na verdade, agora nem é época de inhame, né? Quase o tempo que eu estou querendo tirar esse pé de inhame para ver. Mas eu sei que agora não é época do inhame estar no ponto de colher, né? No ponto de colheita. Gente, agora meus quiabos estão prontinhos para colher. Vamos ver se dá para eu quebrar assim. Se sair bem, se sair fácil, eu não preciso usar a faquinha, né? Eu sempre trago a faquinha, que se ele estiver meio difícil de sair, eu uso a faquinha. Esse aqui já está mais difícil. Está maior, né? Pronto. Saiu. Esse aqui também está menorzinho, mas eu já vou colher. Aqui também. Tem outro aqui. A gente tem que ter cuidado para não quebrar a ponta do pé de quiabo. Senão, acaba dando problema, né? Quebrar a ponta, eu vou estragar o pé. Quer dizer, pelo menos momentaneamente. Ele pode até brotar novamente. Mas ele vai interromper por um tempo a produção do quiabo. Não é mesmo? Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem mais pés para colher. Olha, tem um caprichado aqui. Até que vai sair fácil. Aqui tem outro aqui na frente. Gente, o sol está quente. E sol quente e celular não dá muito certo, não. Então, nesse pé aqui não tem. Apesar de ter um pé enorme, ó. Mas não tem, não. Tem outro. Eu fico escondendo um pouco o celular na minha sombra para ele não esquentar. Para não esquentar isso, porque senão eu sei que é problema. Aqui tem outro. Gente, tem que ter que a produção está aumentando, né? Cada semana eu colho um pouquinho a mais. Aqui. Esse aqui está muito pequenininho. Aqui, ó. Ainda está até com a florzinha ainda, né? A florzinha não caiu. Gente, então, acho que por enquanto é só. Olha, pessoal. Eu não disse que tinha uma quantidadezinha maior hoje, ó. Está aumentando. Cada semana aumenta um pouquinho a mais, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu vou colher agora. Gente, eu estou vendo um mamãozinho ali. Vamos lá. Está amarelinho. Tem três a quatro mamõezinhos para eu colher. Eu não vou levar o celular lá, não, porque o sol está muito quente. Gente, acabei de apanhar. Eu achei que eram os quatro, mas foram seis mamõezinhos. Eles estão pequenininhos, né? No começo eles eram até maiores. Mas, à medida que eles vão ficando mais velhinho, o pé vai ficando mais velhinho, começa a produzir menorzinhos, né? Mas, tudo bem. Ele é docinho. É muito gostoso esse mamão. Eu gosto muito desse mamãozinho. Não importa o tamanho. Gente, agora a minha próxima colheita vai ser chuchu. Vou procurar alguns chuchus. E vamos juntos. Vamos lá. Gente, eu vi por aqui um chuchu. Eu não vou nem apanhar muito, não, pessoal. Porque eu tenho dentro de casa. Se eu for apanhar muito chuchu, vai ficar... A gente acaba não consumindo, acaba ficando velho, né? Então, eu não gosto de ficar apanhando muito, não. Infelizmente, uma boa parte perde, né? Como eu sempre digo. Acaba perdendo, né? Porque a gente não tem como consumir. Nem sempre aparece pessoas que queiram, né? Então, é isso aí, gente. Onde que eu vi um chuchu tão bonito? Por aqui. Novinho. Aqui não é. A hora que a gente não vai apanhar, a gente encontra com facilidade. Só que a hora que quer apanhar, acaba até esquecendo onde que viu. Mas não é só um, né? Tem muito chuchu. Vamos ver esse aqui. Aqui, ó. Tem um pequenininho aqui. Gente, esses pequenininhos assim, eu nem descasco. Eu faço com a casca e tudo. Casquinha molinha, né? E rica em vitaminas. Então, a gente não tem necessidade de descascar, não. Só quando ele tá mais velho. Aqui, ó. Esse aqui que eu vi. Aqui, ó, gente. Tá vendo aqui? Então, foi esse aqui que eu havia visto hoje de manhã. E falei que a hora que eu fosse colher, fazer minha colheita, eu ia apanhar. Dois. Vamos ver se eu acho mais por aqui. Eu acho que não, mas eu vou do outro lado. É, do outro local. É o mesmo chuchuzeiro, né? Mas eu vou em outro local pra ver se eu acho um pouquinho mais. Gente, eu não vou colher ainda hoje. Gente, mas olha o que logo, logo eu já vou ter pra colher. Olha. Já tá começando já a amadurecer. Olha que benção, gente. Que maravilha, né? Meu maracujá doce já tá começando a amadurecer. Verdade que muitos a gente perde, né? Porque tem muito ataque. Mas já está... Alguns já estão começando a amadurecer. Esse foi o primeiro que eu vi que tá amarelinho. Mas deve ter mais, né? Quando a gente vê um, geralmente acaba encontrando mais. Aqui, ó. Aqui tem um chuchu ali. Olha, bem pertinho assim. Das minhas mãos. Aqui tem outro. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem outro. Eu apanhei. E aquele outro. Tá um pouquinho mais na frente. Pronto. Olha, ó. Lá na frente tem outro. Mas aqui lá não vou apanhar agora, não. Só esses aqui mesmo. E pronto. Pessoal, olha o que eu estou colhendo. Erva doce. E... Já estou até no finalzinho, né? Colhi bastante. Mas ainda tem ainda uns... Uns galhinhos ainda pra colher. Ó. Quando ele tá nesse ponto assim... Chegar aqui na claridade, ó. Ele tá no ponto certinho de colheita, né? Os grãozinhos estão maduros. E... E tá no ponto certinho de colher. Então, toda semana eu tenho colhido, né? Tenho colhido um pouquinho a cada semana. Vou deixando secar. Pra depois eu... Pra depois eu... É... Debulhar todos eles, né? Despencar. Não sei qual que é a palavra correta. Debulhar, despencar. Não sei o... No momento eu não sei qual é a palavra correta. E... Gente, esse pé aqui eu tenho uns 5, 6 pés, eu acho. Uns 6 pés. Mas esse aqui é o que mais tá produzindo. Era o maior, né? Também, né? Era o maior de todos eles. E tem produzido muito erva doce. Vou pôr aqui no cantinho aqui da minha mão. Vamos ver se tem mais. Gente, quanto mais a gente olha, mais a gente acha. Então, vamos lá. Aqui, ó. Um pontinho de colher. E agora com esse... Com esse sol quente, ele amadurece muito rápido. Muito mais rápido. Então, a gente tem que aproveitar, se não quiser, que ele caia todo no chão, né? E brote. Gente, eu vou dar mais uma saídinha. Pra colher mais um pouquinho. E... Aqui, ó. Aqui. Vou juntar com as outras que já estão aqui. E vou colher mais um pouquinho. Tá bom, gente? Guarda aí, eu já volto. Gente, colhi mais essa quantidadezinha aqui. E agora chega, né? Agora chega. Deixar pra próxima colher. Então, ó. A quantidade é bem boa. Né? Então, por hoje, chega. Chega de erva doce. Agora, gente, eu vou colher alguns morangos. É... Não são muitos, mas, né? Como eu sempre faço. Toda semana eu colho também. Gente, meu milho ainda tem umas duas espigas. Parece pra colher. Mas não vou... É... Vou até dar uma olhadinha se eles estão no ponto. Porque se eu deixar passar também, eu acabo perdendo, né? Vou lá dar uma olhadinha. Vamos lá. Pessoal, ó. Aqui tem uma espiguinha. Tá... Ó, tá sequinho, né? O cabelinho dela tá sequinho. Essa aqui também tá ótima pra colher. Aqui acho que eu tenho outra. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui também posso colher. Esse aqui tá meio difícil porque... Porque o... É... O feijão enrolou nela. Vou ver se eu consigo puxar aqui sem arrebentar. Pronto. Consegui. Consegui sem arrebentar, né? Deixei o feijãozinho ali. Ó, a imbirinha do feijão. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui já não tem mais nada. Gente, acho que vai ser só mesmo... Essas duas que eu deixei por último, né? Que quando eu... Na última colheita minha, elas ainda não estavam ainda... É... Granadinhas, né? Ainda estavam ainda meio... É... Elas estavam ainda... Eu vi que elas não estavam ainda no ponto, né? Estavam um pouco... É... Não tava legal. Ainda tinha que esperar mais uns dias. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui também é pequenininho, mas isso aqui, ó, gente. Não tem nada, ó. Ó, tá murchinho. Então, deixa quieto. Não vou mexer com ela, não. Aqui do lado tem outra. Que essa eu posso colher. E... Acredito que seja só mesmo. Não posso nem limpar essa área aqui por enquanto, porque tem feijão, né? Aqui, ó. Tem feijão miúdo, que eu tô esperando ele florescer e começar a produzir feijão. Então, eu não posso mexer nessa área por enquanto, não. Apesar do milho ter acabado, mas eu tenho que aguardar, né? Tem que aguardar mais um pouquinho. Parece que eu tô vendo mais um pequenininho aqui. Ó. Ó, gente. Nem sei se tem alguma coisa. Até caiu aqui. Nem sei se tem alguma coisa. Bem pequenininha mesmo. Então, gente. É isso aí. O milho acabou mesmo. Agora acabou geral mesmo. Não tem mesmo mais. Agora só... Só se... Agora, janeiro. O ano passado eu plantei em janeiro. Eu plantei em janeiro e ainda colhi. Mas esse ano eu tô com medo de enchente. Porque faz já uns três anos que não dá enchente. E quando dá enchente, essa parte aqui, essa área que eu estou, fica toda lagada. Então, a minha preocupação é dar enchente e eu perder tudo. Então, quando eu tirar tudo isso aqui, eu vou esperar passar essa época, né? De chuvas, de enchente. Pra não correr o risco de perder tudo. Pessoal, então vamos lá apanhar nossos moranguinhos. Gente, olha. Eu fiz uma limpeza há poucos dias, né? Mas com esse sol quente, olha quantas as folhas já amarelaram, né? Tem bastante folhas amarelas que eu vou ter que uma hora tirar um tempinho e eliminar todas elas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro. Bem pequenininho. Olha isso aqui, gente. Eu dei bobeira e ele amadureceu e passou do ponto. Os três, né? Três moranguinhos. Morango é uma fruta muito sensível. Ele chega no ponto de colher. Se a gente não colhe, ele já passa rapidinho. Ele já passa rapidinho do ponto e a gente acaba perdendo. Tem mais um. Tem mais um. Mais um. Por isso que eu sempre gosto de, de vez em quando, dar uma passadinha. Mesmo que não seja dia de colheita, eu sempre colho, né? Eu sempre colho, porque eu sei que se deixar para o dia seguinte, dois dias depois, né? De ele estar no ponto, ele já está já perdendo. Adoro um suquinho de morango, morango com chantilly, morango, morango é vitamina, né? De morango. Gosto muito. Tudo que leva morango. Tem uns pequenos, outros são maiores, né? Vamos ver desse lado aqui. Se tem alguma coisa. Gente, o sol está tão quente, mas tão quente que, coitadinho, eles estavam tão bonitos esses dias. As folhas tudo verdinhas, né? Que eu havia feito uma boa de uma limpeza nas folhas. Mas o sol muito quente é o tal negócio. Se a gente espera que vai chover, acaba não chovendo. Aí não molha. Espera no outro dia. Arma chuva. Novamente. A gente acaba, acaba esperando e a chuva não vem. E com essa ele acaba sentindo, né? Ficar dois dias sem molhar. Nesse clima muito quente, ele sente muito. Morango. Esse aqui também já passou também. Esse outro aqui também já passou. Está molinho. Então, gente, acho que é só esses mesmo. E se a gente não dá uma olhadinha boa assim no meio, a gente não vê. Às vezes tem no meio assim, a gente acaba não olhando. Pessoal, então foram só esses mesmo. Ó. Só essa quantidadezinha mesmo. Pessoal, vamos ver os itens que eu colhi? Vamos lá. Terminei minha colheita. Colheita, graças a Deus, abençoada como sempre. E estou muito feliz, né? Erva doce. Olha a quantidade de erva doce. Aqui eu colhi quatro espiguinhas de milho. Olha, esse aqui também está bem pequenininha. Está apertando aqui embaixo, parece que tem alguma coisa. Aqui em cima, ó, não tem nada. Mas mesmo que ela seja pequenininha, aproveito, né? Essa aqui menorzinha ainda. Nem sei se tem alguma coisa. Gente, eu apanhei quatro chuchus. Quatro chuchus pequenininhos. Como eu disse, até caiu. Como eu disse, eu não vou nem descascar, porque ele é novinho. Gente, aqui. Seis mamõezinhos. Seis mamõezinhos começando a amadurecer. Se eu esperar ele acabar de amadurecer, o passarinho bica, né? Então, eu acabo perdendo. Então, eu já apanho já, antes deles amadurecerem totalmente. Gente, aqui, quiabo. Quiabinho. Gente, olha o tamanho desse quiabo. Olha que benção. Deixa eu estudar para ver aqui, ó. Olha que tamanho. É uma benção, né? É uma maravilha. Aqui essa quantidade. Você tem mais? Não. Essa quantidade, né? Estou muito contente. Cada semana eu couro um, dois a mais. Então, está aumentando a produção, né? Não é muita coisa, não. Mas, um refogadinho está garantido. Certo? Gente, aqui couve. Uma couvinha, né? Essa é uma couvinha amineira. Que é tudo de bom. Uma couve manteiga. Essa couve aqui é couve manteiga. Deliciosa, né? Massinha. E essa aqui está com a beirinha queimadinha, né? Porque ela... Por causa do sol quente mesmo, né? Então, na hora de lavar, a gente só elimina essa parte que está amarelinha. E a folha está normal. Está perfeita. E aqui, por último, os meus moranguinhos. Né? Toda semana eu colho um pouquinho. Vou passar assim. Então, o reflexo aqui está ruim. Toda semana eu colho um pouquinho assim. Mas, eu já fico contente também, né? Fico muito contente. Toda semana, desde... Desde julho. Acho que julho comecei a colher. Toda semana eu colho um pouquinho assim. Ou até um pouco mais, né? Maiores, menores. Mas sempre tem alguma coisinha para colher. Então, a gente só resta o quê? Agradecer. Adeus. Sempre. Pessoal, muito obrigada. Não se esqueça de curtir o vídeo. Não se esqueça de visitar meu outro canal. Elzalino, minhas receitas e variedades. Que estou começando agora. E eu conto com a ajuda de vocês, né? Para verificarem, né? Minhas receitas de cozinha. Não são nada... Não é nada complicado, nem difícil. É com nossas comidas do dia a dia mesmo. E eu agradeço muito a vocês que estão vendo esse vídeo. Dá para fazer uma visitinha nesse outro meu canal. Ok? Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau.